Reveles para mim Sentimento que traz em vocês Não há por que ficar assim Sabaná no calor que faz a gente ser mais gente Não tende a ilusão nem maltratar O amor que a gente sente Descanse o seu dentro do meu olhar Reflete um brilho que faz sentir E veja o fogo que aquece de repente Num instante em que os carinhos Pousam se aproximar Mas se eu pudesse te roubar É diferente o nosso ar O que eu sinto é muito pra te enganar O orgulho bobo Perto disso é muito bobo Estou dizendo que estou louco Pra poder te abraçar Sem mais odeios te curtir O tempo inteiro É hora da gente se amar Orgulho bobo Orgulho bobo Perto disso é muito bobo Estou dizendo que estou louco Pra poder te abraçar Sem mais odeios te curtir O tempo inteiro O tempo inteiro Reveles para mim Sentimento que traz em você Não há por que ficar assim Se abanar Se abanar No calor que faz a gente ser mandiente Não tente a ilusão Nem maltratar O amor que a gente sente Escaça o teu dentro do meu olhar Reflete um brilho que faz sentir E vejo o fogo Que aquece de repente Num instante que os carinhos Ousam se aproximar Mas eu comecei a te informar Que é diferente o nosso ar E o que eu sinto É muito pra te enganar Orgulho bobo Perto disso é muito bobo Estou dizendo que estou louco Pra poder te abraçar Sem mais odeios te curtir Sem mais odeios te curtir O tempo inteiro É hora da gente se amar Orgulho bobo Orgulho bobo Perto disso é muito bobo Estou dizendo que estou louco Pra poder te abraçar Sem mais odeios te curtir O tempo inteiro É hora da gente se amar Reveles para mim Um sentimento que traz em você Não há porquê ficar assim Sabaná No calor que faz a gente ser mais gente Não tende a ilusão Nem maltratar O amor que a gente sente Descanso seu dentro do meu olhar Reflete um brilho que faz sentir E vejo o fogo Que me aquece de repente No instante que os carinhos Os vão se aproximar Ah, se eu pudesse te provar Que é diferente o nosso lar E o que eu sinto É muito pra te enganar Orgulho bobo Perto disso é muito bobo Estou dizendo que sou louco Pra poder te abraçar Sem mais odeios te curtir Sem mais odeios te curtir O tempo inteiro É hora da gente se amar Se amar Orgulho bobo Perto disso é muito bobo Estou dizendo que sou louco Louco pra poder te abraçar Sem mais odeios te curtir O tempo inteiro É hora da gente se amar É hora da gente se amar Que é ilusão Nem maltratar O amor que a gente sente Descanso teu dentro do meu olhar Reflete o brilho que faz sentir E vejo o fogo Que me aquece de repente Um instante Um instante que os caminhos Sem mais odeios te curtir Sem mais odeios te curtir O tempo inteiro É hora da gente se amar Te amar Te amar Te amar Orgulho bobo Perto disso é muito bobo Estou dizendo que sou louco Pra poder te abraçar Sem mais odeios te curtir O tempo inteiro É hora da gente se amar Revele para mim Revele para mim Revele para mim O sentimento O sentimento que traz em você Não há por que ficar assim Se abalar Se abalar Se abalar no calor Que faz a gente ser mais gente Não tente a ilusão Nem maltratar O amor que a gente sente Revele seu olhar Dentro do meu olhar Reflete o brilho Que faz sentir lá E vejo o fogo Que me aquece de repente No instante que os carinhos Ousam se aproximar Ah, se eu pudesse te provar Que é diferente o nosso ar E o que eu sinto É muito pouco pra te enganar Orgulho bobo Perto disso é muito pouco estão dizendo que sou louco Estão dizendo que sou louco Estão dizendo que sou louco Para poder te abraçar Sem mais roteiros te curtir o tempo inteiro, é hora da gente se amar. E vejo o fogo que me aquece de repente, no instante que os carinhos ousam se aproximar. Ah, se eu pudesse te provar, que é diferente o nosso lar, e o que eu sinto é muito pouco pra te enganar. Orgulho pouco, perto disso é muito pouco, estão dizendo que sou louco pra poder te abraçar. Sem mais roteiros te curtir o tempo inteiro, é hora da gente se amar, se amar. Orgulho pouco, perto disso é muito pouco, estão dizendo que sou louco pra poder te abraçar. Sem mais roteiros te curtir o tempo inteiro, é hora da gente se amar. É hora da gente se amar, é hora da gente se amar. Reveles para mim O sentimento que traz em você Não há por que ficar assim Se abanar do calor que faz a gente ser mais gente Não tende a ilusão, nem maltratar o amor que a gente sente Descanse o seu dentro do meu olhar Reflete o brilho que faz cintilar E vejo o fogo que me aquece de repente No instante em que os carinhos Usam se aproximar Ah, se eu pudesse te provar Que é diferente o nosso lar E o que eu sinto é muito pra te enganar Orgulho bobo Orgulho bobo Perto disso é muito pouco Estou dizendo que estou louco Pra poder te abraçar Sem mais roteiros te curtir o tempo inteiro Sem mais roteiros te curtir o tempo inteiro É hora da gente se amar É hora da gente se amar Não tende a ilusão, nem maltratar o amor que a gente sente Descanse o seu dentro do meu olhar Reflete o brilho que faz cintilar E vejo o fogo que me aquece de repente No instante em que os carinhos Usam se aproximar Ah, se eu pudesse te provar Que é diferente o nosso lar E o que eu sinto é muito pra te enganar Orgulho bobo Perto disso é muito pouco Estou dizendo que estou louco Pra poder te abraçar Sem mais roteiros te curtir o tempo inteiro É hora da gente se amar Se amar Orgulho bobo Perto disso é muito pouco Estou dizendo que estou louco Pra poder te abraçar Sem mais roteiros te curtir o tempo inteiro É hora da gente se amar Se amar Orgulho bobo Orgulho bobo Orgulho bobo Reveles para mim O sentimento que traz em você Não há por que ficar assim Se abanar no calor que faz a gente ser mais gente Não tende a ilusão, nem maltratar O amor que a gente sente Descanse o seu dentro do meu olhar Reflete um brilho que faz cintilar E vejo o fogo que me aquece de repente Num instante em que os carinhos Ousam se aproximar Ai se eu pudesse te provar Que é diferente o nosso lar E o que eu sinto é muito pra te enganar Orgulho pouco, perto disso é muito pouco Estou dizendo que sou louco Pra poder te abraçar Sem mais odeio te curtir O tempo inteiro É hora da gente se amar Orgulho pouco, perto disso é muito pouco Estou dizendo que sou louco Pra poder te abraçar Sem mais odeio te curtir O tempo inteiro É hora da gente se amar Reveles para mim O sentimento que traz em você Não há por que ficar assim Se abanar No calor que faz a gente ser mais gente Não tende a ilusão Nem maltratar O amor que a gente sente Descanse o seu dentro do meu olhar Reflete um brilho que faz cintilar E vejo o fogo Que me aquece de repente Num instante em que os carinhos Pousam se aproximar Ai se eu pudesse te provar Que é diferente o nosso lar E o que eu sinto é muito pra te enganar Orgulho pouco, perto disso é muito pouco Estou dizendo que sou louco Pra poder te abraçar Sem mais odeio te curtir O tempo inteiro É hora da gente se amar Orgulho pouco, perto disso é muito pouco Estou dizendo que sou louco Pra poder te abraçar Sem mais odeio te curtir O tempo inteiro É hora da gente se amar Reveles para mim O sentimento que traz em você Não há por que ficar assim Se abanar Do calor que faz a gente ser mais gente Não tende a ilusão Nem maltratar O amor que a gente sente Descanse o seu dentro do meu olhar Reflete o brilho que faz cintilar E vejo o fogo Que me aquece de repente No instante em que os carinhos Usam se aproximar Ah, se eu pudesse te provar Que é diferente o nosso ar E o que eu sinto É muito pra te enganar Orgulho pouco, perto disso é muito pouco Estou dizendo que sou louco Pra poder te abraçar Pra poder te abraçar Sem mais odeio te curtir O tempo inteiro O tempo inteiro É hora da gente se amar O tempo inteiro Se amar Orgulho pouco, perto disso é muito pouco Estou dizendo que sou louco Pra poder te abraçar Sem mais odeio te curtir Sem mais odeio te curtir O tempo inteiro É hora da gente se amar Reveles para mim Reveles para mim O sentimento que traz em você Não há por que ficar assim Se abanar do calor que faz a gente ser mais gente Não tende a ilusão Nem maltratar O amor que a gente sente Descanse o ser dentro do meu olhar Reflete o brilho que faz cintilar E vejo o fogo Que me aquece de repente No instante em que os carinhos Os vão se aproximar Ah, se eu pudesse te provar Que é diferente o nosso ar E o que eu sinto É muito pra te enganar Orgulho bobo Perto disso é muito pouco Estou dizendo que sou louco Pra poder te abraçar Sem mais odeio te curtir Sem mais odeio te curtir O tempo inteiro É hora da gente se amar É hora da gente se amar Revele para mim O sentimento que traz em você Não há por que ficar assim Não há por que ficar assim Se abanar O sentimento que a gente sente Descanse o ser dentro do meu olhar Reflete o brilho que faz cintilar E vejo o fogo Que me aquece de repente No instante em que os carinhos No instante em que os carinhos Os vão se aproximar Mas eu pudesse te provar É diferente o nosso lar O que eu sinto É muito pra te enganar Orgulho bobo Orgulho bobo Perto disso é muito pouco Estou dizendo que sou louco Pra poder te abraçar Sem mais rodeios te curtir O tempo inteiro É hora da gente se amar Meu Deus do céu O sentimento que trazer você O que será O que será O que será O orgulho bobo Perto disso é muito pouco Estou dizendo que sou louco Pra poder te abraçar Sem mais rodeios te curtir O tempo inteiro É hora da gente se amar Um sentimento Que trazer você Não há por que ficar assim Se abanar Num calor que faz a gente ser mais gente Não tente a ilusão Nem maltratar O amor que a gente sente Descanso seu dentro do meu olhar Reflete o brilho que faz a gente E veja o fogo que me aquece de repente No instante em que os carinhos Ouçam se aproximar Mas se eu pudesse te provar É diferente o nosso lar O que eu sinto é muito pra te enganar Pouco e um pouco Perto disso é muito pouco Estão dizendo que estou louco Pra poder te abraçar Sem mais rodeios de curtir O tempo inteiro É hora da gente se amar Pouco e um pouco Perto disso é muito pouco Estão dizendo que estou louco Pra poder te abraçar Sem mais rodeios de curtir O tempo inteiro É hora da gente se amar É hora da gente se amar É hora da gente se amar Reveles para mim O sentimento que traz em você Não há por que ficar assim Se abanar no calor que faz a gente Ser mais gente Não tende a ilusão Nem maltratar O amor que a gente sente Descanse o seu dentro do meu olhar Reflete um brilho que faz sentilar Me vejo o fogo Que me aquece de repente Num instante que os carinhos Ousam se aproximar Mas se eu pudesse te provar Que é diferente o nosso lar E o que eu sinto É muito pra te enganar Orgulho pouco Perto disso é muito pouco Estou dizendo que estou louco Pra poder te abraçar Sem mais rodeios de curtir O tempo inteiro É hora da gente se amar Orgulho pouco Perto disso é muito pouco Estou dizendo que estou louco Pra poder te abraçar Sem mais rodeios de curtir O tempo inteiro É hora da gente se amar Reveles para mim O sentimento que traz em você Não há por que ficar assim Se abanar no calor que faz a gente Ser mais gente Não tende a ilusão Nem maltratar O amor que a gente sente Descanse o seu dentro do meu olhar Reflete um brilho que faz sentilar E vejo o fogo E vejo o fogo Que me aquece de repente No instante que os carinhos Ousam se aproximar A se eu pudesse Se eu pudesse te provar Que é diferente o nosso lar E o que eu sinto É muito pra te enganar Orgulho pouco Orgulho pouco Quero dizer muito pouco Estou dizendo que sou louco Pra poder te abraçar Pra poder te abraçar Sem mais rodeios de curtir O tempo inteiro É hora da gente se amar É hora da gente se amar É hora da gente se amar Orgulho pouco Quero dizer muito pouco Estou dizendo que sou louco Pra poder te abraçar Sem mais rodeios de curtir O tempo inteiro É hora da gente se amar Orgulho pouco Perto disso é muito pouco Estou dizendo que sou louco Pra poder te abraçar Pra poder te abraçar Sem mais rodeios de curtir O tempo inteiro É hora da gente se amar Orgulho pouco Quero dizer muito pouco Estou dizendo que sou louco Estou dizendo que sou louco Pra poder te abraçar Te abraçar Te abraçar Te abraçar Te abraçar Reveles para mim Um sentimento Um sentimento Que traz em você Não há por que ficar assim Se abanar No calor que faz a gente ser mais gente Não tente Não tente a ilusão Nem maltratar Com o amor Que a gente sente Descanse o seu Dentro do meu olhar Reflete o brilho Que faz sentir lá E vejo o fogo Que me aquece de repente Num instante Num instante que os carinhos Ouçam se aproximar Mas se eu pudesse te provar Que é diferente o nosso lar E o que eu sinto É muito pra te enganar Orgulho Orgulho Sem mais Volteio te curtir O tempo inteiro É hora da gente se amar Reveles para mim Reveles para mim O sentimento Que traz em você Não há por que ficar assim Não há por que ficar assim Se abanar No calor que faz a gente ser mais gente Não tente a ilusão Nem maltratar O amor que a gente sente Descanse Descanse o seu Dentro do meu olhar Reflete o brilho Que faz sentir lá E vejo o fogo Que me aquece de repente Num instante que os carinhos Ousão se aproximar Mas se eu pudesse te provar Que é diferente o nosso lar E o que eu sinto É muito pra te enganar Orgulho bobo Perto disso é muito pouco Estou dizendo que sou louco Pra poder abraçar Ser mais rodeio Te curtir O tempo inteiro É hora da gente se amar Orgulho bobo Perto disso é muito pouco Estou dizendo que sou louco Pra poder te abraçar Sem mais rodeio Sem mais rodeio de curtir O tempo inteiro É hora da gente se amar Obrigado alemão Obrigado alemão pelo convite Reveles para mim Valeu Marcinho, muito obrigado Tamo juntos Se inscrever Scotinho, muito segredinho Não prende a ilusão, nem maltrada O amor que a gente sente Descanse o teu dentro do meu olhar Reflete o brilho que faz sentir E veja o fogo que aquece de repente Um instante em que os carinhos Os vão se aproximar Mas se eu pudesse te provar Que é diferente o nosso ar E o que eu sinto É muito pra te enganar Ô filho louco, perto disso é muito pouco Estou dizendo que estou louco Pra poder te abraçar Sem mais rodeio de fugir O tempo inteiro É hora da gente se amar Ô filho louco, perto disso é muito pouco Estou dizendo que estou louco Pra poder te abraçar Sem mais rodeio de fugir O tempo inteiro É hora da gente se amar Reveles para mim Reveles para mim O sentimento que traz em você Não há por que ficar assim Se abandonar O calor que faz a gente ser mais gente Não prende a ilusão, nem maltrada O amor que a gente sente Descanse o teu dentro do meu olhar Reflete o brilho que faz sentir E vejo o fogo E aquece de repente Um instante em que os carinhos Ousam se aproximar Mas se eu pudesse te provar Que é diferente o nosso ar E o que eu sinto É muito pra te enganar Ô filho louco, perto disso é muito pouco Estou dizendo que estou louco Pra poder te abraçar Sem mais rodeio de fugir O tempo inteiro É hora da gente se amar Ô filho louco, perto disso é muito pouco Estou dizendo que estou louco Pra poder te abraçar Sem mais rodeio de fugir Que o tempo inteiro É hora da gente se amar